Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar nosso gameplay de Pandora's Tower. Rapaz, eu acho que já fizemos tudo o que tinha que fazer antes, né? Antes da gente continuar. Caras, eu falei pra vocês que o quarto chefe, aquele de fogo, tinha sido difícil, né? Pois é, hoje vocês vão ver. Hoje vocês vão ver outro chefe FDP Extreme, cara. Caramba! Foram quatro tentativas pra eu vencer em off. O problema é que cada tentativa, eu tava praticamente perdendo pra ele por tempo, cara. Cara, vocês vão ver. É muito chato o esquema pra vencer o próximo chefe. Vamos conversar aqui com ela. Vamos dar uma... Uma... Essa baia de triada aqui, ela serve como presente, ó. Muito bem. Vamos conversar aqui com ela um pouquinho. Muito bem. A gente tem um monte de essas baia de triada aqui acumulada? Bem, pelo menos elas não são totalmente inúteis, né? A gente pode dar de presente pra Helena de vez em quando, uma baia de triada. Cara, só quando a gente estiver dentro do tempo que a gente vai poder ver os itens, né? Ali na tela. É, o dois elixires, antídoto. Eu acho que não, não. Não vou precisar de antídoto, não. Vamos. Guarda isso aí. Cara, esse item aqui pode ser útil durante a batalha, mas eu tenho que saber certinho o momento certo de usar ele. Esse próximo chefe que nós vamos enfrentar, ele dá alguns momentos pra você puxar a corrente nele, né? E arrancar a vida. Só que tem alguns momentos muito curtos, cara, pra você puxar. Se eu capotar o bicho, usar esse item, eu faço a potência da corrente ficar cheia, não tem? O que já daria pra grudar a corrente nele e já puxar com força total, mas eu acho que só dá pra fazer uma vez. Mas vamos lá, vamos tentar. E considerando que esse próximo chefe aqui é o chefe mais chato que eu vi até agora no jogo, o outro era difícil. Esse aqui é chato. E isso pode fazer com que ele seja pior do que aquele quarto chefe de lava lá, velho. O quinto chefe foi tão tranquilo, né? E já que a possibilidade de eu perder pra esse chefe por tempo é muito grande, Vamos tentar ir o mais rápido que a gente puder. Beleza. A espadada não só acionou o botão, como afastou o bicho. Deu! Ai! Ah, comecei bem, velho. Vamos ver se essas bais de triada vão ser úteis. Fica aí. Eu juro pra vocês que eu tô tentando virar o cara. Mas por que agora você vira instantâneo? Ah, só pra me fazer perder tempo. Rapaz, vai ter pontos aqui em que... Vai ter inimigos, eu vou passar direto. Vamos passar diretão, porque... Já fizemos tudo que tive que fazer. Ah, na jogada de preparação, tinha um item bem aqui no cantinho, mas eu acho que era uma baia. E aquela planta gigante tava nesse lugar, cara. Esse pássaro sempre tá aqui, né? Esse pássaro eu acho que ele é padrão. Aquela mesma planta gigante que tava nesse cenário aqui também. Eita, esse item é novo. Tá, saímos de mais um ponto de escadaria. E esse aqui tem interligação com a parte de baixo, ó. A câmera até abre pra você poder ver. Bem legal. Agora vamos fazer rapidinho o último puzzle pra liberar a última corrente. E já vamos direto pro chefe. Porque esse chefe é o tipo que pode te ferrar por causa do tempo, cara. Beleza. Agora vai começar um outro tipo de quebra-cabeça aqui, que é o que você tem que pegar. Você tem que pegar esses negócios brilhando aí, ó. Esses galinhos. Deixa eu ver, acho que eu vou ter que matar com isso aqui mesmo, né? Ah! Uh! Beleza. Rapazinho, encosta aqui. O bicho do negócio explodiu comigo, que sacanagem. Será? Então tá, o negócio. O jogo não quer deixar. Aquela outra planta vai desaparecer e não vou conseguir matar ela. Muito bem. É que o correto seria você atacar essa planta desviando da outra ao mesmo tempo, mas é loucura, né? Ah tá, a outra planta morreu, mas o item dela ficou. Essas plantas aí é como se fossem bombas, cara. Bomba relógio, mas dá pra pegar e jogar nos outros inimigos. Muito bem. Vamos liberar logo essa corrente. Eu acho que aqui me ferrou. Eu, quando eu tava assistindo o gameplay lá do... Que eu uso de base, né? Pra jogar esse jogo. O cara que tava jogando demorava um pouquinho pra... Pra abrir o ponto fraco desse chefe. Só que eu demoro muito mais. O que significa que eu estou com uma... Eu tô com uma... Não, caramba. Corre aqui. Corre que esses bichos ridículos aí são... Os bichos que mais causam dano no jogo. Sobe, sobe, sobe. Rapaz, não vai nem ter como voltar a vida, né? Só com isso aqui mesmo. Aqui no lugar onde tava a fonte, pelo que eu pude ver... Não vai ter mais a fonte lá, hein? Eu vou até tentar beber água, mas acho que não vai ter fonte, se eu não estiver enganado. A fonte vai secar. E ainda vai ter uns bichos bem chatos pra você matar lá. Passa, passa, passa. Ah, pelo menos essa parte ficou mais tranquila. Aí, ó. Bem atrás dessa porta aqui... Tem uma fonte que dá pra beber água, mas acho que não tem mais água. Realmente não tem mais. E... Esses bichos aí matam você em segundos, cara! Na jogada de preparação, eu devo ter morrido duas vezes pra eles, porque os três pularam de uma vez em mim, não tem? Tem umas coisas nesse jogo que é absurdo, cara. Esses... Esses gnominhos aí... Brilhando, rapaz! Se os três pularem em você, é game over na hora. Game over... Vai ser a volta do ponto de... Check up, né? Olha só. Olha só. Olha só. Tá, que exagero, né? Morreu? Beleza. Agora que temos que pegar... Temos que pegar esses negócios explosivos e jogar lá naquelas plantas lá na frente. Isso! Peguei baia de triada. Que novidade. Bem, pelo menos... Jogando... Jogando... Jogando o negócio aqui nela... E matando de longe, assim... A gente já finaliza mais rápido, né? Vocês lembram que esse lugar aqui foi mostrado no vídeo anterior? Quando você chega aqui... Quando você chega nesse lugar, o jogo mostra bem esse ponto. Só que ele mostra sem... Ele mostra sem aparecer as plantas e... E esses itens que a gente pode pegar pra jogar nelas. Ele mostra esse cenário aqui vazio. Eu acho uma sacanagem isso, porque... Poderiam tranquilamente mostrar um ponto, né? Que já tivesse uns obstáculos. Ambar Radiante. Ambar? Tem algum jogo que a gente jogou antes que tinha esse item, né? Beleza. Vamos entrar sem perda de tempo. Pra poder já... Já fazer o check-up com o tempo. Vamos começar. Você tem que tirar esse chefe da luz. Pra que ele possa perder vida. Esse é o segredo. Então, vamos começar a luta aqui. Chega mais perto. Não pode deixar ele voltar pra luz. Só que quando você vai bater nele aqui... É. Ele te ataca também, né? O único ponto positivo... É que... É que você pode... Defender os ataques dele. Não sei se era a palhaçada que acabou de acontecer. Bora, 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 bora. Caramba, não recupou porcaria nenhuma. Que estranho. Às vezes o chefe... Ele abre novamente a guarda, não tem? Você vê o ponto fraco dele aparecer de novo. Mas não é sempre. Vem, vem. Puxa. Ele solta. Olha ele indo de volta pro... Tá, isso aqui é uma das maneiras de você atacar ele. Bora. Dá pra arrancar a vida dele desse jeito, mas... Dá pra arrancar a vida dele desse jeito, mas... Certo é a quantidade de dano pra ser... Pra ser... Pra ser realmente fatal pra ele. Não. Bora. Você não vai conseguir voltar, não. Cara, eu tava apertando o botão de... Eu tava apertando o botão de... Esquivar. Aí. Eu acabei defendendo sem querer. Beleza. Tem que atordoalhar de algum jeito. Ô. Ai, a bomba. Tô tentando puxar a corrente de volta, mas o jogo não deixa. Vai, 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 vai. Isso. Agora sim. Muito bem. Devei pra arrancar um pouquinho mais de vida. Ó, tá dando pra puxar um pouco mais. Tá vendo que tem realmente os momentos em que ele... Caramba, eu nem vi ele jogando o negócio na minha direção. Abriu a guarda. É, não funcionou, mano. Beleza. Pelo menos eu tirei da luz... E vamos descer a porrada nele. Agora sim. Nossa, agora... O estrago foi grande. Ui, eu encostei na porta e a câmera mudou de ângulo. Ah, ele ainda tá com a guarda aberta ali. Deu pra arrancar um pouquinho mais de vida. Ui, agora ele começa com chutes. Cuidado. Cara, agora vai começar uma chatice dele não querer vir pra cima, mano. Cuidado. Às vezes eu vou arrumar a webcam aqui. Eu tenho certeza que na hora que eu for mexer na webcam... Não é webcam não. No fone. Quando eu for mexer no fone, vai ser o momento que esse safado vai... Vai tentar fazer esses movimentos. Vem. Ele tem que jogar... Aí, ó. Só que ele mesmo destrói alguns. Câmera maldita. Olha, ele já tava soltando os galhos. Os galhos que... Se passar pela corrente, a gente pegava a metade da vida, cara. Ui, cuidado. Caramba, por que esse golpe arrancou tanto? Ai, que sacanagem. Acabou minhas baias aqui. Nossa, ele mesmo... Destrói. Bora! Eu não sei se tá falhando... O botão de corrente aqui. Ou se é o jogo que não tá... Ah, ainda por que você me joga longe. Oh! Beleza. Segura. Caramba, o que que eu... Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que a distância tá me confundindo. Eu tento arrancar um pouco mais de vida. E o jogo não deixa? Não deixa eu grudar a corrente? Ah, se elas caem muito perto uma da outra também. Ah, se elas caem muito perto uma da outra também. Ah, elas explodem. Ui, cuidado. Para de jogar tudo junto. Vem aqui. Vem aqui. E vocês estão percebendo que a música... A música... A música de... A música de chefe mudou, né? É uma atualização. Finalmente... Houve uma atualização na música de batalha aqui nesse jogo. Agora é a música de batalha cantada por uma mulher. Isso. Tem que bater até ele desmaiar. Vocês viram a palhaçada que acabou de acontecer? Solta a corrente. Caramba. Ah, tinha um aqui. Desmaiou? Não. Daqui a pouco ele começa a jogar. Coisa, né, gente? Cara, que raiva desse chefe, cara. Oh, rapaz. Cuidado. Cuidado. Me matou. Beleza. Viu porque... Caramba. Estava indo de boa a luta. Terceira tentativa, cara. Já estou há 37 minutos gravando o vídeo. Essa aqui é a terceira tentativa. Eu falei que esse chefe é horrível. Eu vou deixar a primeira lá, porque a primeira eu morri numa sacanagem inacreditável, né, cara? Eu estava quase vencendo. Aí a segunda tentativa já foi um desastre. Esse ângulo aqui está melhor. Esse ângulo aqui está melhor. Tonteia. Ah, já era para arrancar a vida, já? Bora. Agora o jogo não vai deixar grudar a corrente. E não está deixando mesmo, hein? Cara, fiz tudo errado. Ah, consegui. Pegar para arrancar a vida. Não arrancou porcaria nenhuma. A primeira tentativa é arrancar pouco. Enfraqueceu? Aê. Mas ele vai atacar também. Não estou nem conseguindo narrar, cara. Estou tentando me concentrar totalmente na luta aqui, mas... Vamos lá. Bora. Aí. Dá para arrancar mais? Dá. Muito bem. O que é isso? Poxa, não sei se vai dar para arrancar, beleza, porque se eu quando chegasse na metade da vida, quando chegasse na metade da vida ele ia fazer esse evento né, e eu perderia o momento de arrancar a vida dele. Tem aqui, não começou, olha a palhaçada, nossa mano, bora, levanta, nossa usei mais item do que devia também. Tá, isso aqui eu já aprendi da pior maneira possível que não funciona mesmo. Oh, caramba! Olha, eu estou apertando o botão para grudar a corrente e não vai. Isso. Ué, o Plotofarco só ficou 1 segundo. Não joga não, não joga o negócio não. Vem aqui. Beleza. Caramba, como é que você... Ai, acerta. Eu seguro para cima com a espada para não ter perigo do Auron atacar para algum outro lado. Ah, eu nem vi que era que estava soltando a planta, cara. Vai ficar nisso aí agora, é? Será que eu vou conseguir causar dano nele aqui? No ponto que ele se recupera. Consegui, consegui. Oh, chegou a travar o emulador, rapaz. Não! Não! Ele solta a corrente! Caramba! Já serviu, já serviu para alguma coisa. Olha só! Por que está soltando a corrente? Nossa! Cheguei batendo pilar, cara. Não! Não acredito que a luta inteira vai ser perdida por causa desse movimento aqui. Olha só! Destruiu! Ah! Fala! Ainda bem que está voltando aos poucos a vida aqui. Vem aqui! Está voltando para trás? Isso! É, mas não foi total. agora caiu! Vamos lá! Talvez agora a gente passe! Isso Sério? Ótimo Dá pra arrancar um pouco de vida, menos ou menos você mandando Mandando essas plantas Quase lá, vamos lá Uh Cuidado Esmaia Isso Caramba, mano Que desespero pra passar esse chefe, cara Consegui nem narrar o vídeo, velho É por algumas pessoas esse chefe deve ser fácil, mas Eu tento trazer ele, ele começa a roubar E depois que você prende o bicho, você ainda tem que ficar desviando Caramba, mano Tem uns chefes desse jogo que estão começando a ficar difíceis demais de vencer Vai fazer o que? Eu já comecei essa série e temos que terminar, né? Cara, que alívio Tá, já sabemos o que vocês estão dizendo aí Eu vou cortar a segunda tentativa porque A segunda tentativa foi muito demorada E aí eu tomei um monte de... Cara, eu perdi todos os itens na segunda tentativa E não passei o bicho, cara Nessa aqui até que sobram uns itens É A primeira tentativa lá na jogada em off Eu passei na quarta tentativa, como eu falei pra vocês, né? Perdi três vezes E cheguei aqui faltando pouco pra transformação da... Da Helena Vamos ver como que ela vai tá agora Acho que ela ainda vai tá humana, né? Que ela já tava naquele ponto em que ela se escondeu lá na parte de baixo Ah, ela ainda tá na cama, que bom Chegamos antes de... De ela começar a se transformar Ela nem começou ainda, dessa vez foi bom Se eu tivesse vencido Se eu tivesse vencido o chefe na... Na segunda tentativa, rapaz Eu ia pegar ela aqui já no final da transformação Caramba, só de falar com ela já tá aumentando a afinidade Muito bem Deixa eu ver... solicitar a tradução Então... Isso é o que você quer me traduzir? Engraçado, quando eu fiz a jogada de preparação e voltei pra cá A Helena perguntou pra mim se eu achava que esse lugar aqui era legal Se eu já tava acostumado, não tem? Aí eu respondi pra ela que eu já tava acostumado E ela falou que os homens conseguem se acostumar a qualquer lugar muito mais fácil Ela ainda não gosta desse lugar E aí aumentou a afinidade É... parece que dependendo de como você... O tempo que você leva pra fazer os eventos É que determinam se você vai... Se ela vai fazer certas perguntas pra você Então, vamos entregar logo a carne Deu um somzinho diferente? O que foi isso? Aumentou... Foi o aumento de afinidade? Tá, essas cenas são as mesmas, né? Mesma coisa Opa, agora tem um sonho aqui Ih, rapaz Ué, será que o segura e morreu? É, sabe... Ah, tava até num desfile e o guri foi parar em algum lugar lá e foi atacado Caramba Quem era um? Quem eram? Será que essas visões que a Helena tem ao comer a carne são alguma coisa que tem a ver com cada uma das torres? Deve ser, né? Agora o Auron começou a perceber Agora o próprio Auron percebeu Que a Helena está meio que olhando em volta, procurando para ver se tem mais carne Ih, rapaz O jogo está aos poucos avisando a gente que alguma coisa vai acontecer lá no final Ah, e é com muito alívio que eu encerro esse gameplay aqui Cara, que chefe horrível, cara Bem, de qualquer forma, então, é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueça de passar na minha fanpage desejo do Cat Unique Que está aí na descrição E curta os cards contra os gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau 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 Tchau